E aí pessoal do YouTube, seja muito bem-vindo ao canal 519 Santana. Bom pessoal, hoje estarei mostrando para vocês como colocar tela final nos seus vídeos, tá? Tudo através do celular pessoal, muito simples e fácil de você estar fazendo essa configuração. Essa tela final pessoal, é quando o vídeo está quase terminando e aparece aquele quadradinho no vídeo, que aí a pessoa dá um toque e já vai ser direcionada para outro vídeo, tá? Vamos lá então, mostrar para vocês como fazer essas configurações. Eu recomendo que vocês usam o aplicativo Chrome, tá? Vocês vão abrir ele e vão pesquisar por YouTube. Pronto, feito isso a gente vai abrir. Ó, aqui no meu como vocês podem perceber, ele está perguntando se vai abrir o YouTube ou pelo Chrome ou pelo próprio aplicativo do YouTube. Se vocês escolher o aplicativo do YouTube, não vai dar certo, tá? Então, se de repente o seu não apareça essas opções, você vai fazer o seguinte, tá? Vocês vão vir aqui, ó, em configurações no celular de vocês, tá? E vão procurar aqui, ó, aplicativos. E agora, pessoal, vocês vão encontrar o aplicativo do YouTube, como vocês podem perceber. Vocês vão dar um toque. E aqui, nessa opção aqui, ó, definir como padrão, vocês vão dar um toque. E aqui, ó, ir para URL suportados, tá? Vocês vão dar um toque. E normalmente, está marcada essa primeira opção aqui, ó, nesse aplicativo. Mas aí, vocês marquem essa pergunta, essa segunda opção, perguntar sempre, tá? Porque aí, toda vez que você colocar aqui no Chrome para ir para o YouTube, dessa forma aqui, ó, ele vai perguntar por qual aplicativo você vai querer abrir. Então, vocês vão apertar aqui pelo Chrome, coloca aqui só uma vez e já vai, ó. Já estamos aqui na página do YouTube, certo? Agora, a gente vai dar um toque aqui nessa parte, para a gente fazer o login, tá? Onde vocês vão colocar o seu e-mail e senha, tá? Eu vou dar uma pausa no vídeo, vou colocar meu e-mail e senha e já volto. Bom, pessoal, já coloquei aqui o e-mail e a senha, tá? Quando vocês fizerem isso, vai ficar dessa forma. E aqui, ó, na parte da foto do seu canal, do perfil do canal, vocês vão dar um toque. E vocês podem ver essas opções. Vocês vão dar um toque em seu canal e vai carregar essa página aqui. Vão vir aqui agora nesses três pontos e vão colocar na opção para computador, tá bom, pessoal? Vai dar um toque e ele vai perguntar novamente por qual aplicativo você quer abrir. Então, vai sempre pelo Chrome, tá, pessoal? Pronto, a gente está aqui nessa página agora e agora a gente vai fazer o seguinte, vai dar um toque aqui em personalizar canal, tá? Vai dar um toque aqui nessa parte aqui em azul, tá bom, pessoal? Dá um toque. Vamos aguardar carregar. Pronto, estamos aqui nessa parte e vamos escolher agora aqui, ó, essa outra opção aqui, pessoal, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Em vídeos, tá? Vai dar um toque e vai abrir todos os seus vídeos, pessoal. Deixa eu só carregar aqui. Pronto, aqui já carregou os vídeos, eu vou reduzir aqui a tela. Pronto, feito isso, a gente vai escolher o vídeo que quer colocar a tela final, tá? Eu vou escolher esse aqui primeiro, a gente dá um toque. Como vocês podem perceber, apareceu essas opções aqui. Eu vou aumentar um pouco mais, ó, para vocês verem aqui, ó. Apareceram essas opções e a gente vai dar um toque aqui no lápis. Vai ser direcionado para essa tela aqui, eu vou reduzir os zooms novamente. E aqui, ó, pessoal, ó, na direita, nessa parte aqui, ó, como vocês podem perceber, ó. Tela final, tá? A gente vai dar um toque aqui no lápis. Eu vou reduzir aqui o zoom. Pronto. Quando a gente tiver aqui nessa tela, tem essas quatro opções aqui, pessoal, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Como vocês podem perceber aqui, ó. Bom, tem essas quatro opções de tela final, tá? A gente tem a primeira aqui, que é um vídeo, um botão de inscrição. Onde a gente vai colocar um vídeo e um botão, porque quando a pessoa dá um toque, a pessoa vai se inscrever no canal, tá? Tem essa outra segunda opção aqui, que é um vídeo e um botão de inscrição. Vou rolar aqui a tela. Tem a opção aqui de dois vídeos, tá? E tem a opção aqui de um vídeo, uma playlist e um botão de inscrição. Aí vai depender de cada um para cada um, tá? Normalmente, eu escolho a opção de dois vídeos, tá bom, pessoal? Essa aqui, ó, vocês vão dar um toque. Vou reduzir aqui o zoom. Ó, e fica dessa forma aqui, tá bom, pessoal? Como vocês podem ver, tem dois quadrados, tá? Esse maior é o seu vídeo, tá? Como vai ficar. Então, se você der um toque e segurar, vocês conseguem arrastar para onde você quer que fique, tá, pessoal? Normalmente, eu coloco assim, mas vocês que escolhem como que vocês vão querer, tá? Normalmente, eu coloco aqui, dessa forma aqui, os dois. Feito isso, como vocês podem ver aqui, ó, temos três opções, tá? Melhor para... Deixa eu aumentar aqui o zoom. Ó, melhor para o espectador, tá bom? E tem aqui, ó, escolher um vídeo específico. Normalmente, eu uso essa opção. Essa opção aqui, a gente vai escolher um vídeo da nossa galeria, dos nossos vídeos que a gente enviou, tá? Então, eu vou dar um toque. E vocês podem ver que aparecem todos os vídeos. Então, eu vou reduzir aqui a tela novamente. Bom, como vocês podem perceber aqui, ó, tem os nossos vídeos que a gente enviou. Então, vocês vão escolher, pessoal, qual vídeo que vocês querem que fique na tela final, quando o seu vídeo estiver terminando, tá? Você tem a opção de colocar no começo, assim que uma pessoa toca no vídeo, já aparece. Ou você pode escolher os 20 segundos finais do vídeo. Normalmente, eu faço isso, tá? Eu vou escolher esse vídeo aqui primeiro. Como vocês podem ver aqui, ó, foi carregado aqui, tá bom? E agora a gente pode escolher mais um, tá? Para isso, a gente tem que tocar aqui no quadrado, que não tem nada ainda. É a mesma opção. Vem aqui, ó, nessa parte, escolher um vídeo específico. Vai carregar os outros vídeos, tá? E agora a gente dá um toque. Apertar aqui nesse. E vocês podem perceber que já está escolhido aqui os dois vídeos. E agora aqui, pessoal, como vocês podem perceber, ó, tem um cursor aqui, ó. Que vocês dão um toque e vocês vão arrastando, tá vendo? Para você escolher onde você quer deixar a tela final, tá? Como eu falei para vocês, pode ser no começo ou pode ser aqui nos 20 segundos finais, ó. Como vocês podem ver aqui à esquerda, pessoal, ó. Tem um relógio. Quando você arrasta esse cursor aqui, ó, vai movendo o tempo, tá bom? Então, normalmente aqui eu vou escolher, vocês podem perceber aqui o vídeo, ó. Tá? Vocês vão escolher e vão deixar aqui nos 20 segundos finais, tá bom? Normalmente eu faço isso. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui desse jeito. Mas aí eu depois arrumo mais específico aqui nos segundos que eu quero. Vocês podem escolher 20 segundos, 10 segundos. Vai de cada um para cada um, tá? Bom, feito isso, pessoal, vocês podem ver aqui que o segundo está em azul. E vocês vão fazer a mesma coisa aqui nesse outro, tá? Você tem que fazer a mesma coisa. Vocês vão arrastar e vão escolher o tempo que vocês querem que apareça a tela final. Vocês podem colocar em tempos diferentes, tá? Porque para começar o primeiro um, tela final para depois o outro. Ou pode escolher o mesmo tempo para as duas telas, tá? Como vocês podem perceber aqui, ó. Bom, feito isso, escolheu o tempo final para as duas telas. Se foi 20 segundos, 10 segundos, o máximo é 20 segundos. Então você pode escolher 5 segundos assim que estiver terminando o vídeo. Vai de cada um para cada um. Normalmente eu deixo 20 segundos, tá? Feito isso, já fez todas as configurações que você queria. Tá tudo certo. Só apertar aqui agora em salvar. Pronto, pessoal. Já fez a configuração. Já tem a opção da tela final nos seus vídeos, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Para vocês verem que deu certo, tá? Vou colocar aqui novamente aqui, ó. Em estúdio. Para voltar aqui nos meus vídeos. Colocar aqui na minha foto. Vou lá para o... Vou apertar aqui novamente. Vou reproduzir o vídeo, pessoal. Para vocês verem que deu certo, tá bom? Deixa eu só achar aqui meus vídeos. O que eu fiz a configuração. Como vocês podem ver aqui, foi o primeiro, ó. Vou dar um toque. Vou aqui baixar o volume. Deixa eu só passar aqui essa propaganda. Pular. Pronto. Tá aqui, ó. Eu vou avançar um pouco o vídeo. E vocês vão ver que vai aparecer as telas final aqui no vídeo, tá? Ó. Como vocês podem perceber, se a pessoa der um toque na tela, pessoal, já vai ser direcionada para o vídeo. Tá vendo? Bem legal, né? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa opção, pessoal, de tela final do vídeo. Como eu falei para vocês, tudo pelo celular para ficar bem fácil de a gente estar configurando, ok? Desde já, quero agradecer a todos vocês que são inscritos no canal. Você ainda que não é inscrito, se possível, se inscrevam. E se possível, ative o sino para vocês não perder as notificações dos próximos vídeos, ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.